Música 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 Pulse Ele já entra na partida Lá embaixo Segundo andar Alô Estregar Eu tenho que levantar o microfone Ele ta caindo direto Olha o pulso, o pulso ainda pulsa. Tem mute? Tem mute, tem mute. Chama a atenção dele, Demis, vou dar choque nele. Chamei a atenção dele de novo, oi. Voltam 5 segundos. Olha aí, não deu. Tchau Demis. Ah, já era, ele pegou. Agora ele parou. Parou no mute dele. O inimigo tem que estar lá fora. O inimigo tem que estar lá fora. Tá ali em cima, galavada, balap. Ah, droga. É o rookie. Ele tá lá ainda. O cara, o cara é louco, velho. Normal. Vou dronar aqui, na parte de baixo. Nossa, bobo é arma, velho. Como assim, bobo? Eu carreguei ela, e ela continuou com zero bala. Tive que trocar de arma, pegar ela de novo, e vai carregar de novo. Ah, não deu mal. Ela é super. Tem uma caveira aqui em cima, velho. Tem alguém aqui em cima. Tem alguém aqui em cima. É a caveira, é uma caveira. Ela já passou aqui. O inferno, mano. Que mentira do caralho, velho. O cara tá lá no chão. Eita! Da onde? Caralho, como assim da onde? Não vi, 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 não vi. Tá correndo lá. Ah, do corredorzinho, cuzão, cuzão, cuzão pra caralho. Nossa senhora! O ping de todo mundo tá uma merda, hein. O ping de todo mundo tá uma merda. Alô, servidor Rainbow Six com problemas. Vou dar choque na galera. O slogan fazendo nada. Tá muito lagado todo mundo, velho. Olha isso, velho. Tá todo mundo lagado. Acertei o cara. Nossa, tu viu isso, né? Meu Deus, esse lag. Não dá, velho. Esquerda, esquerda. Espera aí. Estamos aliados. Nossa, tá muito ruim, cara. Eu teleportei lá pra dentro. Vai se foder. Eu saí, meu carinha voltou. Vai tomar um pouco. Sobe, Tatian, sobe. Vai, João. João, tu não vai matar cinco, cara. Eu duvido. Só matou. Eu não duvido. Você não vai matar quatro. O João até agora não subiu, né? Parabéns, João. Já subi sim, mas só o João cabeiro aqui, ó. Vai, João. Rebeta ele. O João não vai matar três. Vai, continua ele falando isso. Vamos embora, João. Vai, João. Você não tem chance, cara. João, tem um cormão na tua frente, idiota. Falta um minuto ainda também. Calma. Não, tô calma. Tem que ir pra baixo. Aí, ó. Nossa senhora. Matou. João, você não vai matar dois. Fala aí, João. Vambora, João. Vambora. Acelera. Não vai matar. Se não tiver drone. Falta um minuto, João. Porra. Puta. Vai por ali pela escada. Falta um minuto, João. Caralho. Aí, ó. Boa. Vai, João. Vambora. João, sério. Falta quarenta segundos, porra. Tem que estar lá dentro. João, quarenta e cinco segundos. Porra. Não, 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 não. Não perde tempo aí, não, João. Quinte segundos, João. Agora sim. Só da estreifada. Vai atrás. Esquerda. Fui esquerda. Fui esquerda. 10 segundos, os restantes. Fui esquerda. Fui esquerda. Cinco segundos. Não, João. Você não dá dois tiros e recarrega uma arma, não, João. Puta. Boa, João. Caralho. Parabéns, João. Fez o maior 5K registrado na história. Apesar de toda a idiotice no bici que você consegue. Mais. Ei. Ah, eu tô tendo um ataque de desofreendia. Olha isso, gente. Que pessoa imbecil. Ai, Jesus. Vambora. Mas o cara se estabilizou, velho. Vejão demente. A sala foi de reunião nova. Lá embaixo, porra. Vocês são retardados. Tá gravado. A reunião não é melhor. Tá. Diz que tá. Obrigado. Você nunca vai ver isso no YouTube. Caralho. Nunca mesmo. Porra. Tipo assim, sabe qual o problema? Foi o ping. O ping tá alto ainda. O anjo dali tá com 180. A galera do outro lado tá com 100. Porra, eu tô saindo da sala, meu carinha não. Do chão, velho. Proteger o contêiner biológico. Pega o que eu falei. Quem tá deitado ali, velho? Eu. Tava caminhando ali com sei lá, né? E se feirar, né? Se feirar é foda. Tem um drone da Twitch, hein? Cuidado. Ó. Eu tô do outro lado da sala aqui. Quer dizer, eu estou da uma sala aqui. Mudaram as bombas? 5 e contando. Sim, mudaram, jovem. Você está... Cara, tem um drone da Twitch aí, ó. Ai. Porra, o jão não olha não, velho. Ele toma... Tem um drone da Twitch. Ai. Ó. Tem um inimigo aqui, ó. Tem um inimigo aqui, ó. Estão subindo a escada aqui, ó. Blackbeard. Blackbeard subindo. Recarregando. Não fica na janela, ó. Tem glass? Tem. Tem. Ah, não. Esses tiros aí é de... Toalinha. Sua Blackbeard atirando não dá nada agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. FBA preparado e apostas. Tem dois. Tem Twitch também, viu? Estrela, estrela. Tem três, tem três, tem três, tem três. Porra. Onde dali não tá ouvindo? Eu, eu dou revive. Eu dou revive. Corre. Nossa. Não mete a cara, Slow. Não mete a cara, Slow. Tem três cara, velho. Que isso? O cara vo... Quem me matou? Como que o cara me matou? Ah, Slow. Ah, sério, Slow. Porra, vai tomar no meio do seu cu, velho. Ah, não, não. Vai tomar no meio do seu cu, Slow. Sério. Tem que querer. Caralho, cara. Como, Slow? Por que... A gente tá na defesa. Não tem que meter a cara, velho. Espera os caras entrar. Puxou, velho. Ele entrou. Por isso que eu senti o dedo. Porra, mas você sabe que eu tô ali, velho. Sabe nem se proteger, cara. Porra, Slow. Cacete. Muito burro. Usa mais um e aparece. Olha lá. Olha o time morrendo. Todo mundo. Ele tá tomando no pé. Não adiantou de nada. Deu o TK e morreu. Tem mais um. A tua direita. Ah, agora... Acabou o meu negócio. E essa mira com alguém, Rox? Dá pra enxergar alguma coisa? Nossa. Nem... Nem atirou. Ele não sabe nem o que ele tá atirando com essa porra dessa mira. Jean, vem rastejando pro lado do Ross. Vai tomar nas costas. Tomou nas costas. Levanta o Jean logo. Levanta o Jean. Levanta o Jean. Agora já era. Ah, já era não. Vai não. Vai não. Pronto. Agora é só marcar de boa. Mas com essa mira é foda, velho. Olha só. Perde toda a visão periférica, cara. Não vê nada. Relaxa, porra. Relaxa. É um Blackbird. Ah, não. Matei um Blackbird. Fica mirando lá, Jean. Não. Ele vai ter visão de mim. Eu não vou ter B. Ele vai espiar só. Sim, tá. Eu concordo com o Jean. Cala a boca. Você só fez merda esse round. Cala a boca. Se não matou ninguém, eu matei. Ah... É. Matou eu. Eu, cara. Eu. Só defenda. Vai, Jean. Vai, Jean. Boa. Tem mais um do lado do Jean lá, hein. Derrubou. Na porta, na porta. Vai, Jean. Vai, Jean. Na porta, na porta. Se liga na direita aí também, Jean. Aí, ó. Aí, ó. No buraco, no buraco. No buraco. Nossa... Meu Deus do céu. O desespero atirou pra tudo quanto é lado. Se eu não tivesse tomado. Se eu não tivesse tomado TK, né? Eu pensei que o pente dele ficou sem cabota. Nossa senhora. Ele também errou um monte de tiro. Não. Ele errou um monte de tiro, não. Ele matou primeiro o Rockstar deitado. Depois ele virou. Errou, né? Continuou o pré-file em cima de você. Ah, meu Deus do céu, Jean. Oslo, pelo amor de Deus, hein. Para, né? Foi um acidente. Não foi na intenção, cara. Sim. Tá. Não. Eu sei que foi, não foi na intenção. Mas, porra, cara. Eu tô ali marcando. Sabe? Dedurando a posição dos caras pra você. Você vai. Sabe que ali vara. Me mata. E você tem a posição na tua tela onde eu tô. O cara passou correndo na minha frente. Começou a tirar o meu ativo nele. Claro. Você tá mirando na porra da cintura pra baixo. Aí matou que eu tava agachadinho do outro lado. Não. Mira em cima, porra. Eu tirei a minha frente. Ah, todo errado. Eita. Vai ser em cima, né? Vai ser em cima. Bem provado. Não. Vai ser embaixo. Ele perdeu lá embaixo. Ah, filha da puta. Pegamos? Eu não sei qual andar, mas... Os caras são os mais grossos. É lá embaixo, gente. Lá embaixo. Pode descer. Porra, muito bolado com o Zou ainda. Ah, meu Deus. Que caso acontece ainda mais quando você fica ali. Quente. Que respira fundo. Ah, meu Deus. Porta. O Anjo da Lei tá tentando guardar o drone dele. Tudo que é jeito. 10 segundos pra inserção. Falhou miseravelmente. Agora fica quieto aí. Falta 10 segundos. A roça perdeu. Já arranquei 30 de vida aí da caveira. Eu não consigo ver onde, mano. Outro contêiner biológico. Arranquei 30 de vida aí da caveira, hein. É embaixo ou é onde? Embaixo. Embaixo. O mesmo lugar antes? Sim. Eles perderam. Hum. Tem um dock logo aí, ô. Ah, não. Isso aqui tá sacanagem. Meu carinho escorregou. Ah, você só tá fazendo merda. Eu acho sacanagem não. Eu acho bem feito. Ah, Demis tava bom. Já entrou? Já, né? Já. Ah, neguinho vem costa, mano. Vai tomar no cu. Ô, Demis. Cuidado aí com as costas, hein. Pera aí, ô. Tem outro? Tô com você aqui, Demis. De drone. Calma que tem... Eu vou entrar pra conferir aqui também. Pronto. Já acabei... Caramba. Deixa eu falar aí. Não vou falar nada, né, mano. Beleza. Cuidado com as costas que pararam. Pronto. Pra virar as costas. Aí. Ó, tem cara no corredor aí, Demis. Deixa eu pescar lá dentro da sala, que eu tô de 417. Você tá aqui comigo? Tá. Tô. Marca aí, então, como eu vou... É, eu vou botar aqui, ó. Marca! 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 Caramba, Jão. O que você tá fazendo em cima, fã? Tá vendo que tava... Eu ia descer, mas só... Eu ia descer por trás. Estourar essa parede aqui. Esqueci de quebrar, assim. Mas deve ter um cara no marco. É um louco. Pelo que nem tem. Acertei o pé do cara, hein. Se não acertou, dá. Que ele vai se currar. Não me acertou. Arrebenta aí, Demis. O que eu tenho dois? Tem dois, Demis. Não pode ver nada. Tá na esquerda o Smoke, Demis. Queira do Smoke. Deixa ele meter a cara aqui Não mete a cara, Rox Jão, você pode Isso, Jão Parabéns, agora avança Boa, Rox Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Então tem o jogo pra fazer Matar agora foi de boa Quem saiba quem matou As coisas também foi o Dois, né Cara, a arma da Twitch ficou muito melhor Depois da atualização Nossa, é o dela Está escroça demais E aí, vamos Vamos embaixo Nossa senhora Alguém corre pra reforçar em cima Se você quer rápido, você reforça Por favor Marca no teto aí pra achar mais espaço Tranquilo Tenta não matar ninguém do nosso time dessa vez, tá? É só ver ele ficar no menu de tiro Foi no centro dele também Aí pro outro lado Então guys, negócio é o seguinte 19 não são 20 Isso aí Marca de novo aí, por favor Ah, não Já saiu de casa Ah, cara Para, para, para Tá tomando choque aí Pronto Só que ele se escondeu atrás Negócio de humildade A gente podia quebrar aqui Ainda faltavam dois Ah, tô com 80 de live Tô com 80 de live Tô com vontade de meter a seringa Mas Espera, o cara vem Tô com vontade de meter a seringa Coisa gay Preparando o sensor cardíaco Ainda tem uma brilhada Acho que eles vão por baixo Para um compartimento de bagagem Por aqui, ó Eu coloquei a escuda aqui na porta É, agora foda Se o Blackbird quebra em treio, é bom Ah, não tem ninguém Tô tomando choque aí, velho Não sou eu não Caralho, ninguém veio por trás, cara A parte traseira do avião Pegou? Não Correu pra fora da sala Entrou, entrou, entrou Matei Onde dá lei, tá aqui comigo É da puta Odei esse drone Inimigos, segundo andar Qual o que dá pra fazer? Ai, ai Tomei Tiro Doeu Fica parado, fica parado Fica parado Pronto Pronto Tem um no finalzinho do corredor Porra, identifiquei um cara aqui E tem uma esquerda Eita Eita Como é que você chama a Pokébola, né? Eu nem sei o que é isso, velho Nem equipei nenhum Tem uma granadinha Uma mini granada Ah, acabou a munição Parabéns, hein, Demons Parabéns, Demons Parabéns, Demons Cê miei muito um recruto aí Ah, droga, caralho Vieram correr Que não varou ali Para, 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 para Nossa, o cara errou todo dia Só acertou um HS Foi tudo que ele precisou Parabéns Ele tá vindo Slash tá vindo Slash tá vindo Tá no cantinho direito da porta Cantinho direito da porta Ele vai quebrar aqui, eu acho Não, não vale Cadê o trolado? Deitou Tá deitado no cantinho direito Entrou, 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 entrou Eu não tô vendo nada, velho Relaxa, fica aí no cantinho Os dois estão na esquerda do jogo Os dois estão na esquerda do jogo Meu Deus A esquerda quanto? Nossa, lagou Fica parada aí, João Esse eu não tenho que entrar De algum jeito Um deles tá deitado no cantinho Estão tentando me matar aqui na câmera Eles estão parando no meio Não, o cantinho esquerdo é o outro lado Cara, me dá um nervoso O óxido com essa porra Dessa COG, velho Dentro de um avião Com espaço curto O cara tá ali, João É, errou todos, tira Vai errar todos Porque, né Não tem mira Ela tá com tipo Um taco de vida Vai um tiro, você mata Aí, bem feito Bem feito Quando é pra usar porra Da COG direito Eu matei Empate Mas é empate É pra você matar Não, era pra você ter matado vencido Você tava com a porra Tava com a vantagem Essa mira é uma merda Pra espaço curto Aí tu vai Faz cagada Aí quando você tem Eu perdeu Patou, pô Caralho, mas você gosta Pra fazer merda Ninguém usa isso Nem time profissional Eu A gente não é profissional Que time no pessoal não usa, velho Todo mundo usa Aham, vai Tá bom Que todo mundo usa a COG Que você perde visão periférica Usa em armas curtas Como, por exemplo Os LEDs Que tem aquela Tipo aquela usa MP7 Usa ali Beleza Para de usar Essas porra Em espaços Sabe Confinado, cara Não E olha a Kerma Que eu tô 417 Pra você ficar mais feliz ainda Vou te dar um TK Red Rapidinho Pra parar com essa porra Com a COG 417 com a COG Ah, não dá mais Ah, filho Vou com ela Eu mato com ela Jogo bem com ela Aham Então agora vai ser em cima Não é? A gente perderam tudo O bagagem não tá de boa Ou bagagem não De lá de baixo É em cima Muito bem Container biológico localizado Subi, subi Vamos ver aqui Teste ganhar é GG, né? Dá choque na galera Quero dar choque na galera Pronto Fica aqui Vem, vem Tá tchanca, moleque Ei Delícia Protege aí, caralho Só pode ser a caveira falando Sem dúvida Os cara O cara pulando, velho Tá esperando rolar um TK ali Tô olhando a saída aqui Cuidado é que eu não ruxo aí É, isso que eu tô olhando Fica olhando a janelinha Porque a caveira da última vez Ficou Porra, você destruiu a câmera Tem medo de eu ter que tá lá fora Ai, ai, amigo Já tô mirando aqui São dois Era o Tatianka E o outro lá O Hulk O Hulk, eu acho Ih, são os Tatianka, velho Isso é um problema O cara vai colocar o Tati No lado de fora Tomou bola Matei O cara fica fazendo graça E aí, Demons É ruim ainda? Ah Porra, a distância que você matou, cara E eu tô jogando aqui Eu não tô vendo Achou ele Boa, João Tô vendo a arma do Tatianka aqui Paradinha Bonitinha Ele morreu já Jão Pode entrar Pode entrar Pode entrar E não, para Para, 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 para Aí eu não tô vendo nada, né Olha aqui Embaixo Embaixo tem o Embaixo o anjo dali tá fudido Ajuda lá o cara, João Tá dentro da sala Pronto, assim que se invade a porra do lugar Caralho Caralho Jogou minha filha Horra Assim que se faz E o slow Cacete Carregado É Carregado Bosta Sobost